As polícias civil e militar prenderam o principal acusado do assassinato da jovem Isabel de Souza Reis, de 17 anos. O homem foi preso por volta das 21 horas, no povoado Dois Irmãos, que fica entre as cidades de Tumtum e Barra do Corda. O acusado foi localizado após a polícia receber várias ligações sobre o seu paradeiro. Em posse das informações, os policiais chegaram até o local onde encontraram o suspeito. Dudu estava armado com o revólver calibre .38, mas não resistiu à prisão. Ontem, por volta de 9 horas, eu estava juntamente aqui com o Sousa Lima, quando uma pessoa me ligou lá das Cajazeiras, que queria falar comigo pessoalmente. Fomos até lá, conversamos com uma pessoa e ela nos repassou essa informação que foi visto lá no povoado Dois Irmãos, logo após a ponte ali, que dá acesso ao município de Tumtum, uma pessoa com as mesmas características. Chegamos lá, acho que eram 10 horas nessa Sousa Lima, lá no povoado. Nós sentimos mais ou menos, nós tínhamos poucas informações até o momento sobre essa situação lá. E aí nós, por coincidência, fomos pedir informação numa casa já ao lado onde ele estava. Quando nós nos aproximamos, ele infelizmente caiu no mato e lá o acesso é muito ruim. Nós nos retornamos um pouco para a BR e aí começamos a pedir outras informações para outras pessoas que ali passavam. Quando foi por volta das 18 horas, nós encontramos um morador lá e ele disse que tinha visto naquele momento uma pessoa com aquelas características e nos disse onde ele poderia estar. Nós pedimos para que esse morador retornasse lá àquela residência. Nós estávamos com uma pequena quantidade de alimento, como a Sousa Lima. Damos para esse morador, para que ele fosse tentar ter, para que o acusado tivesse confiança nesse morador. O morador foi lá, ofereceu comida para ele, deu uma rede. Então ele guardou ele lá praticamente, assim, numa residência, abandonado dentro do mato. Quando foi por volta das 19 horas, eu pedi que o Sousa fosse até uma fazenda que tinha telefone para entrar em contato com o major para pedir reforço. Nós estávamos em quatro, né? Com mais dois policiais civis. O major, de imediato, mandou a equipe do Gói, uma equipe muito preparada. E tentamos negociar com ele ainda dentro de casa. Ele não respondia, não falava nada. Foi quando o Gói, com seus métodos, conseguiu, nós, todo mundo, ter êxito. Ele jogou pela janela a arma, com três munições intactas, um revólver calibre .38. E ele se entregou, né? Conduzimos aqui para a delegacia e entregamos aqui para o delegado responsável pelo inquérito, né? Pela... Tomar essas providências cabíveis. As informações da polícia é que Dudu é, sim, o principal suspeito de ter atirado contra a ex-esposa na noite do último sábado. Depois de ter matado a mulher, ele simplesmente colocou fogo na roupa da filha, de apenas cinco meses de idade. Logo depois, deixou a criança do lado do corpo da vítima. Ao ser preso, na delegacia, Dudu negou que teria matado a mulher. E sim, que ela teria cometido suicídio. Fato esse, que não convenceu a polícia. O comandante da Polícia Militar em Barra do Coda, Major Eldio, informou que Dudu é um velho conhecido no mundo do crime. O mesmo é acusado de praticar vários roubos de motos e celulares. O comandante da Polícia Militar em Barra do Coda 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 Militar.